Começou a pressão da altitude, Carol tá com dor de cabeça já Eu já tô com uma pressão horrorosa mesmo na cabeça Pressão na cabeça Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o meu vídeo de hoje é o vlog pro Machu Picchu O tão desejado Machu Picchu Essa viagem a gente deixou puro Olha pra você ver como que o salão é Deixou puro o Machu Picchu Só pra gente ficar com desejo todo dia Mas enfim, vambora, vamos subir Em uma das sete maravilhas do mundo, né Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça a maratona que a Melhorizamos dois vídeos por dia Meio dia, sete e meia Sábado, domingo, um X de sexta Se liga, a gente tá aqui, ó Na estação esperando o trem Brasileiras Bailam no carnaval ou não? Carnaval Bailam? Bailam? Bailam, bailam Bailamos também Deixa eu te perguntar Quanto tempo de trem até o Machu Picchu? Uma hora e quarenta minutos Uma hora e quarenta minutos, graças Uma hora e quarenta minutos de trem até o Machu Picchu, gente Nesse exato momento, então, tá fazendo oito graus São quantas horas agora? Sete da manhã, né? Sete e meia da manhã, gente Tudo que é possível eu tô Ó, tô com esse casacão De bota Não é a bota de salto, tá? Bom dia Bom dia Bom dia, como tá você? Tudo bem? Tudo bem? Você Camila, bem-vindo Camila Gente, parece aqueles trens de filme Olha, meio lupão Que lupão vai saindo correndo aqui De parte a parte Cheguei, gente Olha aqui as águas que estão comigo Gente, eu amei isso Não tá muito lupão? Muito! Que ele vai correndo de um trem pro outro Eu amei Gente, tá uma travessada de trem em trem Olha que louco! Meu Deus, eu tô me sentindo no filme Que tá fugindo de alguém, sabe? Estamos indo para o show, galera Que tem no trem Meu Deus, tá aberto, gente Tá aberto Caraca, gente Isso é muito filme Chegamos, gente Ó, acabou Chegamos, acabou Ah, que bom, né? Mas olha como é lindo aqui Que é diferente, ó Se liga Que lindo! Olha Chegamos, gente, aqui Na verdade, eu não sei onde Eu não entendi direito ainda Vamos, procuramos a bandeira, tá? Ok Estamos indo para o Machu Picchu Mas eu acho que agora Que a gente desceu do trem A gente ainda vai pegar um ônibus É, vamos embora Vamos ver Estamos no ônibus, gente Quanto tempo de ônibus, você sabe? Trinta minutos? Trinta minutinhos de ônibus Para aí sim começarmos a subir o Machu Picchu Que, você sabe em quanto tempo que é? A gente vai ficar dentro do parque duas horas É, até as duas da tarde Exatamente Até as duas da tarde? São quantas horas agora? Agora é dez e vinte e dois Dez e vinte e dois Então a gente vai ficar três horas e meia dentro do parque Gente, que coisa mais linda Epa, tudo bom? Estamos aqui, ó Chegamos, gente, aqui agora no nosso destino final Não, pera Destino final de transporte Agora é a pé Agora vamos começar a subir realmente o Machu Picchu Que é o último lugar que tem banheiro Lá dentro do parque não tem Então estou indo no banheiro E vamos começar a nossa aventura Deixei meu casaco, gente Lá embaixo tinha um armarinho E eu deixei, sabe por quê? Tava muito pesado E o sol faz muito calor Então, se eu precisar de coisa para tirar foto As meninas vão me emprestar E vida que segue Porque é muito pesado, velho Ia cansar Ia ter um lucão, ia ter um lucão Mas vambora Já estou com a minha marmita aqui, ó Dá para pesado pra caramba Ó, gente, aqui nós vamos entregar o ingresso Para entrar Mais o passaporte E entramos Tcharam Gente, juro Que vista linda, cara Bizarro, gente Olha a vista desse lugar Olha esse lugar Que coisa linda Começou as escadarias, gente Vamos ficar duas horas e meia aqui dentro do parque Eu acho que é duas horas e meia subindo a escada Mentira, vai ser duas horas subindo a escada, eu acho São quantos degraus? Você sabe? Ah, escadas Mais ou menos temos umas 300 escadas 300 degraus? 300 escadas Oh, meu Deus Antes de ontem fizemos 200 degraus Olha o Taitambo Olha o Taitambo Isso é maior Caramba Mas isso é um zigue-zague Sim É porque vai ficar fazendo zigue-zague, gente Passe aqui, ó Paf Paf Por favor Paf Aqui como é um templo sagrado Não pode gritar Não pode cantar Não pode dançar Tem várias coisas Não pode encostar muito nas coisas Tipo subir encostando, sabe? Olha, gente Aqui já dá pra ver o Machu Picchu Aí você olha A direita Justamente a montanha Joven Vamos Ah Até a cima da montanha Existe uma trilha 1300 escadas 1300 degraus pra subir No topo daquele morro lá Gente Realmente vocês vão ficar só aqui, ó Só vê aqui, ó Isso Aproveita, gente Porque eu não vou subir, não Gente, começou a ficar no alto Começou a pressão da altitude Carol tá com dor de cabeça já Eu já tô com uma pressão horrorosa Meio na cabeça Pressão na cabeça É, a gente falou Vamos de água Vamos de água E é isso Partiu Gente, eu não tô filmando o passo a passo Dos degraus O que é isso? É degrau, degrau, degrau E aí toda hora ele para Pra explicar alguma coisa E aí eu não filmo Porque vocês não vão entender, gente É espanhol Mentira, vai Vai que um de vocês entenda Ai Ui, ui, ui Amiga, uai Você tá muito Machu Picchu Amiga, mas eu já até tirei Olha Machu Picchu Tudo suado Tá calo, né? Os anguljões são os clássicos Machu Picchu Machu Picchu Você vai te dar uma foto maravilhosa lá Você vai desistir? Não Será que não? Segura no canal, arrasou-se Acompanha o vídeo, gente Gente, você não sabe o que é mais legal? Esse vídeo vai estar todo só Gente, é porque Conseguimos firme aqui Tá passando mal, amiga Não, agora é sério, amiga Toma um Gatorade, amiga Tô com medo da Carol desmaiar, gente Mas agora é sério Se ela vai desmaiar Vou tirar a copia Tô brincando Tô brincando, gente Vai dar certo Vambora, vambora Ó, acho que a gente chegou na metade, não? Chegamos na metade agora Chegamos na metade, não vai? Chegamos na metade, amigo? Chegamos na metade? Ah, 70% já Uhul Quantas vezes você sobe aqui no mês? No Gente Segura a Léo Stronda Malhado, viu? Ele deve estar com a perna torneada Perna torneada Gente, eu queria estar com aquele jeito ali, ó Sentadinha Gente, eu perguntei pra Yaza aqui Porque, tipo assim, toda hora que a gente para Que o moço vai explicar E ele fala Não, aqui em Cusco ainda tem 500 mil habitantes Tinha 100 mil Eu e aí, nós estamos assim Nossa, amiga Como nós vamos comer nos... Mas não é por falta de respeito É porque a gente tem déficit, entendeu? É por isso E aí, eu perguntei pra ela Eu falei, você já tomou reprovação, amiga? Da época Ela falou, não Mas eu passei porque tiveram dó Tiveram dó Vai desforçar Eu nem dó tiveram Tomei três reprovações, minha filha Três Amiga, três Uai, minha filha Era a sétima série Na oitava série do primeiro ano Aí, juro, gente Essas coisas de inteligente Explicativa Eu fico tipo só Eu tô vendo ali a placa ali, ó Com a seta apontando pra cima Pro Machu Picchu Ou seja Lá pra cima Que é 300 degraus Não 2.300 2.300 lá pra cima Aí nós não vamos lá em cima Nós vamos desse daqui Deixa pra lá Voltar Vamos ver se eu conhecer Para visitar a zona urbana de Machu Picchu Justo Ali é a montanha Entendi Legal Então a pergunta que não quer calar Chegamos? Uhul 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 Quantos anos você tem, senhor? Eu Sim 55 55? Nossa Que isso Arrasou Você tá muito com saúde Arrasou Gente, soube aqui 20 vezes no mês De bater palma Gente, aqui é o Machu Picchu Olha que coisa maravilhosa Deu uma sentadinha aqui enquanto todo mundo faz foto Depois nós vamos descer e vai ter mais lugares tirar foto Aqui, vocês viram que o chão é de terra? Aí tem um lugar ali embaixo que é de grana Eu acho que se pá vai ficar randurinho Aí eu vou beber uma aguinha aqui pra aguentar, né? Vamos começar a descer agora A gente já perdeu o Silvério, né? Ficamos pra trás Já perdeu o Silvério Mas vambora Isso é bom Todo mundo tá fazendo o mesmo rolê Gente, juro Que lindo aqui, velho Que experiência, viu? Subir a escada foi tenso Mas o resultado, cara É... Bizarro Então é isso, gente Chegamos aqui no Machu Picchu Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perderem um vídeo Se perdeu, eu faço a baratona Camila Loures Temos dois vídeos por dia Meio dia, sábado e domingo Um X, terça e sexta Bom, experiência Foi incrível A subida realmente é difícil Porque, né, gente A gata aqui, ela não tem Coisa ali da academia, né? Então, assim Deu pra cansar, né? A gente chega de roupa E vai só tirando aqui Tô de camiseta só agora Mas chegamos E é incrível Mais uma maravilha Desbravada Ai, eu ainda não vou acabar o vídeo não, tá, gente? A gente ainda vai descer Vai almoçar por aqui mesmo Dentro do parque E vai carimbar o meu visto A gente vai ter o carimbo do Machu Picchu E vamos começar a nossa descida Ai, ai, ai Descer é mais fácil, né? Gente, olha que legal Isso aqui é o rosto de um inca Que no caso é aquela pedra ali É o Machu Picchu no caso, né? Ali é o queixo, boca, nariz E o resto do rosto Ai, isso aí é a cidade Nós vamos lá agora Nós vamos entrar Tem umas lhamas lá no meio, olha Eu acho que elas são, né? Mas eu não sei se elas são selvagens Porque quem assistiu o vlog Lá na cidade tem as moças que ficam com elas lá Aquelas lá são boazinhas Essas daqui estão no meio do rolê delas, né? Vamos entrar agora na cidade, gente Na cidade de Machu Picchu Silvete Tem como chegar perto das lhamas ou alpacas que tem aqui? Generalmente aqui moram lhamas Sim, sim Tem como chegar perto ou não? Elas são selvagens? Não Foram donadas por famílias campesinas Ah, então são boazinhas Só meninos trajeram aqui Vamos em busca de uma? Certo, aqui também Vamos, vamos Quero uma foto Gente, muito doido Como tudo tem uma explicação, véi Tipo assim, obviamente, né? Mas muito doido Tudo isso, sabe? Tem explicação Onde eles matavam as pessoas Onde eles sacrificavam as pessoas Não sei o quê Ah, meu Deus Uma lhaminha Olha lá, gente A bundinha dela Eu vou atrás dela Olha, gente, as lhamas Lhama, lhama, lhama Ah, ela deitou Gente, parece que ela quer carinho Vai, Erika, vai Gente, ela quer carinho Gente, eu acho que a cachorra Vem cá Vem cá Nossa, mas elas cagam pra gente A gente também passa 50 mil pessoas Passa 50 mil pessoas na hora, gente Elas devem estar igual A lhama talvez solta o tablado, gente Olha, gente É um bebê E a bebê lhama Agora vamos seguir o caminho Que o nosso resto Gente, o resto do povo da Salonha Já tá lá embaixo Só falta nós E nós estamos aqui enrolando A última vista do Machu Picchu E seguimos Gente, olha que legal Nós vamos carimbar nosso passaporte agora Que bonitinho Ai, que gracinha Eu amei Passaporte carimbado, tá, bebê? Machu Picchu Chegamos aqui agora no restaurante Gente, eu tô com minha marmita, né? Mas eu vou mostrar pra vocês Que tem até arrozinho com feijão, bebê Tem a vibe da salada e afins, né? Mas aí tem aqui também, ó Um arrozinho branco Um feijãozinho Olha que esquisito, gente Estrogonope de alpaca Que é tipo a liaminha Tortinha, de maracujá E lá dentro não sei o que é Mas a cozinha, no caso Mas eu não sei se você pede, né? Gente, a Yasmin vai provar a carne de alpaca Vai, amiga Você também, amiga? Você também vai, hein, Tô? Então vai E aí? Massinha É boa? Filé miom Filé miom Jura? Não é uma carne forte Bom, gente, eu tô aqui com a minha comidinha Meu alface, meu frango, meu limão Com água Estamos andando pela cidade Agora já almoçamos, né? Temos que esperar o trem Ó Aqui é a pracinha, ó E eu tô procurando chocolate pra levar pra família Louros Provar Mas todo lugar tem chocolate que tem no Brasil Kit Kat, Snickers Pô, esse aí eu conheço do Brasil Aqui é a farmácia, amiga Olha, gente Tere Brasil, Tere Brasil, Tere Brasil, Tere Brasil O único que não tem no Brasil é esse sublime aqui, ó Aí tem dele branco e tem dele preto Só que eu vou levar dois chocolates Aí tô tentando achar um lugar que tem vários, entendeu? Bom, família, agora estamos aqui no restaurante Já compramos o chocolate Vocês vão ver o próximo vídeo No vídeo de entregando os presentes pra galera Vocês vão ver a família Louros provando E é isso Esperando o trem agora, né? Poder vazar Hoje vamos voltar pra Cusco Primeiro lugar que a gente chegou Quem tá acompanhando o vlog vai pegar E amanhã já é o aeroporto, né? Acabou, acabou o seu cara doce Já no trem pra ir embora Vocês entenderam então, né, gente? Primeiro... A gente chegou ali no Peru A gente foi pra Cusco Cidade Aí no dia seguinte A gente foi pro interior de Cusco Que é no Vale Sagrado, né? E aí Hoje a gente veio pro Machu Picchu E no Machu Picchu agora O trem já vai direto pra Cusco Então são três horas de trem agora A gente vai chegar em Cusco já de noite Só pra dormir E ir embora amanhã no aeroporto Só que a gente vai chegar A tempo de dar uma voltinha na cidade Hoje Eu quero acabar de gastar meus sonhos, sabe, gente? Porque se eu chegar no Brasil com isso Eu vou vender muito mais barato do que eu comprei Então eu prefiro gastar ele aqui Eu trouxe pouco mesmo Eu trouxe 500, né? Pouco, entre aspas Mas dá pra acabar com ele aqui Falta 100 soles E aí é isso Então partiu Agora eu vou ir dormindo muito Porque eu tô muito cansada Acordei 4h30 da manhã Então mais tarde eu volto aí Fechou? Gente 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 O que que tá rolando? Eu tô fazendo desfile do nada No meio do trem Eu só queria dormir Gente Gente Olha 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 Linda Várias amarrações É Aproveitar a roupa real, gente Amei Amei Bom, gente Esse foi o nosso dia Espero que vocês tenham gostado Do rolê do Machu Picchu Vocês podem dizer que já foram Uma das sete maravilhas do mundo Comigo Tchau Espero que vocês tenham curtido Gente Desculpa qualquer coisa Deixa muito like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu Faça uma nota na câmera Hoje Temos dois vídeos por dia Meio dia, sete e meia Sábado, domingo Um, dia, terça e sexta Beijo Amo vocês E assim que eu me despeço Do Peru Cusco Machu Picchu Foi uma viagem muito, muito, muito legal Espero que vocês tenham curtido Até a próxima